Música Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Vem, 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 vem Eu não vou Sem tuas mãos Sem teu olhar Pra me entender Sem teu carinho Amor Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Fazer feliz Fazer feliz Em teu coração Já não importa Quem errou O que passou Então vem Então vem Então vem, então vem Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com o amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem E nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber se acostumar Sem tua conta de amor Sem teu olhar Sem teu carinho, amor Vem me tirar Fazer feliz Fazer feliz Então vem Então vem Então vem Só Deus sabe quanto sofre um nordestino Que vê seu sonho de menino Se acabando pelo ar Ele sofre Quando tem que ir embora A família toda chora Mas não pode mais ficar Entra no ônibus De coração partido Sabe que vai ser sofrido O mundo da desilusão O mundo da desilusão Ele reza E pede pra nossa senhora Pra guiar sua sorte agora Entrega a vida Entrega a vida em suas mãos Eu sei Eu sei que vou Vou pra São Paulo Mas vou deixando A minha fonte de alegria Deus por favor Me dê trabalho E a esperança E a esperança De poder voltar um dia Ele chega Na cidade grande Vê O quanto é duro pra vencer Começa logo a lembrar Lembra da mãe E do pai que lá deixou Dos amigos que ficou Esperando Esperando ele voltar Feliz daquele Que arranja um bom emprego Que sobra um pouco De dinheiro Para o norte Ele remandar Triste do outro Que a vida É só sofrimento Ele tenta 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 Mas não consegue Trabalhar Eu sei que tô 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 em São Paulo Mas lá deixei A minha fonte De alegria Deus por favor Me dê trabalho E a esperança E a esperança De poder Nem a terra Nem a terra De ninguém Alô mamãe Alô papai Alô papai Aqui vou bem Dê lembranças Pra meu bem E pra quem Perguntar por mim Vou enviando Vou enviando Uma caixinha Com presente Vai pelo seu Zé Vicente Da empresa Itapé Mirim Tô com saudade